Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais vídeo começando aqui no nosso canal, pessoal. E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo bem bacana, né? Na verdade, uma dica pra todos vocês de como você faz pra conseguir colocar crédito no celular aí de graça, pessoal. Isso mesmo, eu testei esse método antes de gravar esse vídeo pra todos vocês e realmente funcionou perfeitamente aqui no meu celular. Então, pessoal, o que foi que aconteceu é que eu peguei e insalei o aplicativo IKHP, tá? Que, ó, inclusive o link dele vai estar na descrição do vídeo pra vocês poderem estar acessando. E aí me cadastrei normalmente. Depois de me cadastrar, pessoal, eles aparecem lá uma notificação falando que se você fizer uma compra, você recebe R$10,00 por essa compra e que essa compra que você vai fazer, ela não vai ser descontada. Se for até R$10,00. E que você vai ser reembolsado. O que que acontece? Fiz a minha... Adicionei o meu cartão de crédito e tal. E depois de ter adicionado o meu cartão de crédito e ativado, tudo certinho. Recebi os meus R$10,00, recarreguei meu celular clicando aqui em recarga de celular e tal. Prossegui todo o... Fiz todo o processo tudo direitinho e aí a recarga caiu na mesma da hora no meu celular, gente. Funcionou super certo. Inclusive, vocês estão vendo aqui que tem R$5,00 na minha carteira. Que esses R$5,00 foram de reembolso por esses créditos colocados. Olha só. Então, pessoal, eu teci esse aplicativo e achei ele muito confiável. É um aplicativo que compra o que promete. Por isso, eu vim recomendar para todos vocês, gente. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o teu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.